Você já ouviu falar em endometriose? É uma doença crônica que atinge cerca de 10% das mulheres em idade fértil no Brasil e é possível diagnosticar e tratar no SUS. Mas para isso, é preciso estar atenta aos sintomas. A camada que reveste o útero por dentro, ela se chama endométrio. Então as células deste endométrio, elas saem dessa região e podem se localizar em outras regiões, principalmente da região da pelve. Então nos intestinos, no reto, na bexiga, nos ovários, nas tubas uterinas. Essa localização dessas células nesses locais dá origem a focos, que a gente chama de endometriose. O primeiro estágio que a gente chama de doença mínima, o segundo estágio é a doença leve, depois moderada e depois grave. O principal sintoma é de fato a dor, a dor associada ao ciclo menstrual, que são aquelas cólicas intensas, também pode vir acompanhada de náusea, de mal-estar, até desmaios. Também pode ter uma dificuldade para evacuar, dificuldade para urinar, também sentir dor e a infertilidade. Além disso, também a dor durante a relação sexual também é muito frequente. A partir dos sintomas que essa mulher apresenta, são sinais de alerta, ela pode procurar os profissionais da atenção primária, mais UBSs, e ali ela vai ser atendida e encaminhada conforme a queixa. De acordo com a classificação e o estágio da doença em qual ela se encontra, ela pode ser direcionada para os ambulatórios especializados, para realizar o acompanhamento e o tratamento adequado. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto